Salmo 115, lerei apenas os dois primeiros versículos. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por Tua misericórdia e por causa da Tua verdade, porque os pagãos dirão, onde está agora o Seu Deus? O nosso tema é, nós somos o que adoramos. Simples assim, os objetos de adoração e quem somos. Agora, esta passagem é sobre idolatria, a adoração de ídolos. Não é dito quem é o salmista, provavelmente é um salmo de Davi, mas algumas pessoas veem que é um salmo do profeta Isaías e outras, um salmo, isto é, um salmo posterior do rei Ezequias. Mas pouco importa, não nos dizem. O assunto é interessante, é sobre adoração de ídolos. E você pode pensar, ora, o que isso tem a ver conosco no mundo ocidental de hoje? Não há muita adoração de ídolos no mundo ocidental. Além disso, você pode pensar, se pensar em termos dos ídolos antigos e dos ídolos mais proeminentes no Oriente, na elaboração de estatutos, símbolos e objetos de adoração. Neste caso, o salmista refere-se a coisas feitas de prata e ouro. Se você pensa que isso é tudo o que significa idolatria. Ora, eles eram ídolos, mas a idolatria está sempre presente. Quer seja idolatria de objetos, quer seja idolatria de pessoas, quer seja idolatria de ideias e valores. E essa forma de idolatria é galopante na nossa sociedade atual. Todo aquele que nunca foi convertido a Deus através de Cristo, que não é um cristão crente. Vocês podem não gostar que eu diga isso, mas cada pessoa é, por natureza, um idólatra. Você tem que ser um idólatra. Bem, é fácil provar que os seres humanos são seres adoradores, mas todo ser humano que não crê no Deus Todo-Poderoso tem ídolos terrenos, de alguma forma, sejam objetos, pessoas, conceitos ou ideias. Existem ídolos. E ídolo? Bem, no hebraico do Antigo Testamento, ídolo vem de uma palavra que significa algo servido. Um ídolo é sempre servido. A ironia é que hoje as pessoas selecionam ídolos que pensam representar a liberdade pessoal, a liberdade própria, a liberdade de pensar como quiser, de ter o que quero, de ser o que quero, de determinar quem sou, e assim por diante. Liberdade. Esta é a ênfase hoje. Mas todo ídolo é algo a que você serve e ao qual você fica sujeito em seu pensamento, em suas ações. Mas para introduzir o assunto, basta olhar para estes versículos iniciais, ou para o versículo 2, por exemplo. Por que os pagãos dirão onde está agora o seu Deus? Esse tipo de provocação é o que as nações pagãs costumavam fazer contra Israel no passado, sempre que Israel sofria um infortúnio ou grande angústia, o que muitas vezes acontecia por causa de sua desobediência a Deus de acordo com as Escrituras. Bem, então, os pagãos olhavam e diziam, onde está agora o seu Deus? Mas neste Salmo, o salmista é capaz de dizer, por que os pagãos dirão onde está agora o seu Deus? Eles não podem dizer isso neste momento, porque aconteceu algo que impede esse tipo de desprezo. O que aconteceu? Bem, evidentemente, houve um tempo de grande angústia, uma dificuldade enorme, e as coisas correram radicalmente mal às mãos dos inimigos, economicamente e assim por diante, através da praga, através de várias coisas, e eles não souberam o que fazer ou para onde correrem. Então, eles foram alvo de insultos. Mas isso é passado. De alguma forma, isso foi disperso. E, graças a Deus por isso, não a nós, versículo 1, não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade, o significado é que Deus nos libertou, recuperamos alguma medida de prosperidade e dignidade na nação. Não podemos ser desprezados agora, e os pagãos não podem dizer onde está o seu Deus. Então, as coisas estão melhores. E é isso que leva o salmista a falar sobre idolatria. E isso começa propriamente no versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Adoramos um único Deus vivo e verdadeiro, diz o salmista. Ele é invisível, é incompreensível, exceto aproximando-se dele de acordo com sua revelação e o que ele estabelece em sua palavra nas Escrituras. O nosso Deus está nos céus. Seus ídolos, em contraste no versículo 4, versículo 3 ao versículo 4, nosso Deus, seus ídolos. Nosso Deus, seus ídolos. Seus ídolos são prata e ouro. Nosso Deus não é de prata e ouro. Ele é infinito e eterno. Está nos céus. Conhece todas as coisas. E é todo poderoso. Seus ídolos, em contraste total, são prata e ouro. Lembre-se de que eles são caros. Os antigos, e mesmo agora, onde os ídolos são literalmente adorados, gastavam muito dinheiro com eles. Antigamente, metade do seu sustento seria gasto em ídolos. Eles eram tributados em massa apenas para produzi-los. Mas, o salmista acrescenta que era a obra das mãos dos homens. Então, existe o nosso Deus eterno acima dos céus. no reino celestial, o Deus eterno, o Deus deles, aqui embaixo, fabricado pelos homens, feito, com imensamente inferior. Assim, o cenário está montado, a grande, impressionante, inferioridade dos ídolos. Como podemos definir um ídolo? Um ídolo, biblicamente, é qualquer coisa que seja um substituto, uma alternativa ao Deus vivo, um único Deus verdadeiro e vivo. Qualquer coisa que sirva como um Deus, com um D minúsculo, em seu lugar, qualquer coisa que o substitua é um ídolo. seja uma estátua, um santuário, um símbolo, uma posse. As pessoas fazem ídolos de posses. Uma pessoa que é celebrada demais, uma ódio ouvida, ou uma ideia, uma visão, se for adorado. Então, é uma alternativa a Deus. e a descrição segue essa descrição que é especial para nós esta noite. Versículo 5, e leia algumas das descrições. Seus ídolos têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Não pense que esta é apenas uma narrativa do óbvio que o salmista está apenas descrevendo o que é tão óbvio para qualquer um ver. Essas palavras têm significado. Eles têm boca, mas não falam. Isso é importante, amigos. O contexto é um Deus e a adoração. É disso que trata o salmo. Nossos deuses, nosso Deus singular, são deuses plurais. Nosso Deus fala. Ele fala através das escrituras, através da revelação, através dos homens santos da antiguidade, que ele autenticou e capacitou muitos deles a realizarem obras milagrosas e coisas maravilhosas. Dizer aqui é um mensageiro de Deus. Eles eram homens piedosos. As escrituras surgiram ao longo de um período de tempo. Eles são auto-autenticados e surpreendentemente precisos. Diversos autores piedosos de muitos períodos de tempo diferentes. E ainda assim, aqui estão as escrituras, a palavra de Deus, o livro de Deus, surpreendentemente consistente, de ponta a ponta. O livro de Gênesis, no início. O livro de Jó, no Antigo Testamento, com exatamente os mesmos conceitos e doutrinas que são ensinados na sofisticada carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento. Surpreendente. Certas linhagens percorrendo toda a Bíblia. A mensagem de Cristo prometida no Antigo Testamento foi predita. Aliás, nenhuma outra figura histórica, além de Jesus Cristo, foi jamais predita na história do mundo. Nenhuma outra figura histórica foi profetizada com tanta exatidão no que diz respeito à sua pessoa, ao seu caráter, aos seus atributos, à sua conduta, às suas obras, às suas ações, aos seus ensinamentos. em diversas frentes, nenhuma outra pessoa foi predita. Aqui está a Bíblia. Predita no Antigo Testamento, manifestada e revelada no Novo Testamento. Livro divino, absolutamente autoconsistente e autenticado como nenhuma outra literatura conhecida pelo homem. Queridos amigos, isso tem um significado. Neste contexto, quando o salmista diz seus ídolos têm boca, mas não falam, ele diz que o que quer dizer é que eles não têm mensagem. Eles não podem te dizer, explicar para que serve a vida, sua origem, como surgiu. Eles não podem explicar a natureza humana de que é feita e como funciona. Eles não podem explicar-lhe a pecaminosidade da raça humana tornada tão distinta, tão superior aos animais, com tais capacidades e habilidades e o poder da razão. E essa estranha, é uma contradição estranha, uma consciência, um conhecimento do certo e do errado e ainda uma incapacidade total de viver de acordo com esses padrões. Como você explica isso? Somente a Bíblia explica isso. Somente o Deus verdadeiro e vivo explica o homem. Eles têm bocas, seus ídolos, mas não têm nada a dizer para você sobre como melhorar, como ser uma pessoa melhor, como ter comunhão com Deus, como ir para o céu, como ser salvo, o que fazer nas grandes situações da vida, quais são os padrões e valores da vida, o que é certo ou o que é errado. Eles não têm nada a dizer sobre todas essas vastas questões da vida. E o mesmo acontece com todos os ídolos. O Deus atual é o Deus de si mesmo, aliado ao Deus da liberdade e liberdade para fazer o que quiser. o Deus do eu é o que é ensinado hoje. Nos últimos 30 anos, chegou ao primeiro plano na sociedade ocidental. Todos os jovens que frequentam o local de educação na Grã-Bretanha sofrem, ou quase todos os jovens, uma lavagem cerebral com o Deus da auto-identidade, da auto-avaliação de tudo. Nenhuma fonte externa pode dizer o que são valores morais. Você deve conhecê-los pelo seu instinto interior. Ninguém pode dizer quem você é. Se você é homem ou mulher ou tem uma centena de séries intermediárias, somente você pode determinar e declarar que é Deus, o Deus de si mesmo. Seus desejos determinam o que é certo, o que é errado, em que você crê, o que é certo. Ora, me perdoem pela ilustração ruim, mas li que a maioria dos peixes, nem todos, há exceções notáveis, mas a maioria dos peixes tem cones duplos. Isso quer dizer que eles são muito ruins em distinguir entre a maioria das cores e a maioria dos peixes. Com exceções notáveis, eu li especialmente sobre os tubarões e as baleias. Este não é meu assunto. Só posso contar o que li em tempos passados, mas a maioria dos peixes é bem miope. Eles não conseguem ver de longe. Eles dependem do olfato se o possuírem e de movimentos para detectar distâncias, efeitos sonoros e assim por diante. Visão muito fraca, distinção de cores muito fraca, alguns, entretanto, muito, muito miope. É por isso que a maioria dos peixes não é muito boa em evitar predadores. Suponhamos, e isso é absurdo, suponhamos que você perguntasse a maioria desses peixes tão limitados sobre o mundo, sobre os oceanos, sobre as profundezas, supondo que de alguma forma você pudesse se comunicar com eles. O que eles diriam a você? Seria preciso? Seria completo? Claro que não, devido às suas limitações enormes. eles não podem ver as coisas como você as veria se tivesse o condicionamento físico e equipamento para mergulhar fundo e investigar por si mesmo. Você seria capaz de descrever muito mais, obviamente. Mas creio que esta ilustração ajuda porque você é o seu próprio Deus hoje. Seus poderes de percepção, sua visão, por assim dizer, são muito limitados. Assim como o peixe não consegue ver grande parte do oceano, muito menos além do oceano, muito menos o mundo árido, assim como ele não consegue descrever e ver essas coisas, você e eu não podemos perceber as coisas celestiais, as coisas espirituais e as coisas da alma, a menos que Deus nos revele. Mas agora existe um grande movimento antirreligioso. Não olhe para fora de você. Somos tudo o que há. Somos autônomos. Nós somos nosso próprio Deus. Ora, queridos amigos, se vocês forem surpreendidos por isso, estarão seriamente em desvantagem e digo isso não para criticá-los, mas para ser solidário. Eu também estive nesta posição ignorante de qualquer coisa sobre Deus, ignorante do estado da minha alma, ignorante de como me reconciliar com Ele, ignorante das coisas celestiais e eternas. Queridos amigos, precisamos de mais do que este mundo nos dá. Olhe para si mesmo quem você pensa que é, quem você é, que valores te atraem. São as coisas que dizem. Você faz o que quer. Bem, naturalmente, isso está incutido em você. A Bíblia nos liberta disso. Esta é a verdadeira liberdade. É por isso que Cristo disse que a verdade o libertará. sua verdade, sua explicação revelada de todas as coisas e do caminho da salvação. Olha o tempo está passando. Deixe-me mostrar algumas dessas coisas. Eles têm boca, mas não falam. Eles não têm nenhuma mensagem para você, nenhuma informação vital, nenhuma explicação, nenhuma informação sobre Deus e a alma. Eles têm olhos, mas não veem. Isto é significativo. Você se curva e adora aquele ídolo de prata e ouro. Ele não pode te ver. Portanto, ele não pode cuidar de você. Portanto, não está interessado em você. Ele não pode ver o seu estado e condição. Ele não consegue ver quais são suas necessidades. Ele não pode estabelecer nenhuma afeição sobre você. Não pode se relacionar com você. Não tem conhecimento de você. Tem olhos, mas eles são totalmente cegos. Você faz de seus bens um ídolo e diz, eles serão minha fonte de satisfação. Na verdade, seu Deus, seu substituto para Deus. Estas serão as coisas que almejo, valorizo, deleito-me, desfruto. eles não podem ir te ver. Eles não estão interessados em você. São coisas totalmente inanimadas. Você inventa o seu Deus, o Deus do eu e o Deus da liberdade. É você. Você não consegue se ver. Você não tem um simpatizante externo. Alguém que te ama, alguém que vai cuidar de você, alguém que irá ajudá-lo. Isso é Deus. Somente o Deus verdadeiro e vivo pode ser seu amigo no céu, pode conhecer o seu nome, sua história de vida e seus pecados que ele deve perdoar e pode determinar o que fará por você e com você enquanto o conduz pela vida e para a glória eterna. você não é visto se não tiver o Deus vivo e verdadeiro. Eles têm olhos mas não veem. Veja, eles têm ouvidos mas não ouvem. Você não pode rogar para eles. Você não pode interagir com eles. Com o Deus verdadeiro e vivo você vai até ele e ora. Você encontra um lugar tranquilo. Você pede a ele que perdoe seus pecados. você coloca sua confiança em Cristo. Quem é Deus que veio, sofreu e morreu a suportar o castigo do pecado em seu nome? Por que ele fez isso? Por que Deus é tão santo que ele não pode simplesmente deixar você livre do pecado? Se Deus vai expressar seu amor por você, colocar seus braços ao seu redor, fazer de você seu filho e ser seu Deus, ele precisava carregar o castigo do seu pecado. O pecado precisa ser punido e eliminado do universo moral de Deus pela punição. Então, Cristo veio com um amor incrível para sofrer e morrer por todos que confiassem nele e buscassem seu perdão e seu amor. você pode chamá-lo de amigo você pode recebê-lo você pode entregar sua vida a ele ele te vê te ouve e te responderá nenhum santuário responderá nenhum ídolo pagão nenhuma posse nenhum herói que você adora por melhor que seja no que faz pode vê-lo ou te responder nenhuma ideia inventada pelo homem de que o único Deus que importa somos nós nós mesmos em nossas inclinações e opiniões somente o Deus vivo e verdadeiro pode te ver amá-lo salvá-lo e cuidar de você eles têm ouvidos mas não ouvem eles têm narizes mas não cheiram sobre o que é isso bem no contexto da idolatria você não vê que eles fazem suas estátuas de prato e ouro então o que eles fazem é fazer ofertas de alimentos com aroma ou sabor maravilhoso e a ideia a ideia é que esse Deus qualquer infortúnio que eles experimentem é porque esse Deus que eles inventaram está irado com eles então para acalmá-lo e ganhar seu favor eles oferecem oferendas de comida na frente dele assim ele apreciará o cheiro e será favorável a eles eles comprarão seu favor não seja tolo como diz o salmista você lhes deu narizes mas eles não cheiram eles não estão cientes da sua oferta eles não estão cientes de você em nenhum sentido não há nada que você possa fazer para eles nada que você possa oferecer a eles você vai ao Deus verdadeiro e vivo você tem que ser salvo pela graça você não pode fazer nada para garantir o favor dele porque somos pecadores temos que ser perdoados e renovados por ele e receber novas vidas aí sim nós os servimos e direcionamos nosso amor para ele e ele nos conhece nos abençoa nos ajuda e nos desenvolve mas os ídolos mesmo os ídolos das ideias eles não estão cientes de vocês em nenhum sentido versículo 7 preciso concluir brevemente mas ouçam isto eles tem mãos mas não seguram suponhamos que você fosse a um santuário um santuário pagão mas fosse ferido de uma forma ou de outra você está gravemente cortado ferido você vai até o seu santuário bem aquele deus prateado aquele deus dourado seja na forma humana ou na forma animal eles não tem mãos que possam operar eles não podem curar sua ferida eles não podem ajudá-lo eles não podem segurá-lo ajudá-lo e cuidar de você claro não porque suas mãos estejam completamente imóveis vocês enxergam o sentido esta é uma descrição muito sofisticada você tem um ídolo em sua casa em seus bens em seu carro seja o que for esse veículo não tem o poder de cuidar de você em suas feridas em suas dificuldades e em suas necessidades tudo o que ele pode fazer é responder ao acelerador ao volante e seguir pela estrada não pode ajudá-lo de forma inteligente nenhum ídolo na terra nenhuma ideia oh o meu deus é o deus da liberdade o meu deus é o deus da seleção natural como isso pode ajudá-lo não tem mãos não tem olhos não tem ouvidos não pode ajudá-lo em sua angústia ele não pode ajudá-lo e perdoá-lo em seus pecados não pode relacioná-lo com deus este é um material muito sofisticado todos os substitutos de deus respondem as mesmas descrições não se trata apenas de estátuas e assim por diante eles tem pés mas não andam se você quebrar uma perna e estiver a um quilômetro de distância de sua casa e de seus deuses eles não correrão para ajudá-lo claro que não eles são inúteis nada substitui deus nem mesmo uma ideia do deus do eu o deus da liberdade pode ajudá-lo em todas as suas necessidades nem fala alguma sai de sua garganta ora isso pode parecer completamente misterioso já tivemos a boca não há voz nem mensagem o que isso significa bem você não vê pessoas fazendo só ídolos como figuras de prata e ouro não só representando seres humanos formas humanas mas também animais cães gatos todo tipo de coisas o mais popular no antigo egito era o besouro todo tipo de coisas mas quando você pensa em cães e gatos eles não falam claro que não mas se você tem um deus em prata e é um gato bem ele miará ele fará barulho pela garganta ou um cachorro será que ele vai falar com você de maneira amigável e gentil expressando sua amizade expressando seu companheirismo não um cachorro pode fazer isso um gato pode fazer isso mas um ídolo de ouro ou prata não pode nem mesmo expressar amizade de maneira ou associação animalesca não pode não pode fazer isso é tão inútil e você não receberá uma migalha de conforto do deus do eu e da autodeterminação do deus da minha verdade do deus dos meus gostos desejos e opiniões sobre o que é certo e o que é errado ah você diz não sou religioso é uma vergonha sinto por você não tenho tempo para essas coisas eu creio na autonomia do ser humano meus instintos e ideias e minha liberdade e quem eu sou e o que eu quero bem você pode ter muitos poderes habilidades dons e atributos mas eles não lhe darão conforto compreensão mensagem companheirismo orientação ou informações reais sobre as coisas que mais importam é tudo idolatria existe apenas um deus não há substituto para ele essa é a mensagem que passa por aqui aqueles que os fazem e vou encerrar com este versículo 8 aqueles que os fazem são como eles isso não é apenas uma zombaria ou um insulto é um comentário bem profundo se você faz ídolos de prata e ouro e eles são seus deuses você se torna tão limitado quanto esses ídolos porque eles não lhe dão nenhuma mensagem nenhuma informação nenhum conforto nenhuma ajuda você permanece espiritualmente fraco ignorante desinformado e impotente em sua vida você fica tipo você sabe melhor do que seu ídolo você pode ter feito o ídolo de prata e ouro você pode se vestir de maneira imensamente cara roupas de grife não ajuda você é tão limitado quanto o seu ídolo se você disser que o eu autônomo é o único deus que você reconhece e não um deus externo então você é tão limitado quanto eu e suas ideias e instintos não tem nada além de você você é tão fraco quanto eu você é tão ignorante quanto eu você está tão afastado de Deus quanto eu você é seu próprio deus esse é o significado aqueles que os fazem qualquer que seja alternativa para deus que você inventa são semelhantes a eles assim como todos os que neles confiam mas veja sentimento real ó israel ó casa de arão vós os que temeis ao senhor confiai no senhor ele é o seu socorro e o seu escudo venha para cristo reconheça seu pecado é isso que todos devemos fazer reconheçamos o nosso pecado a nossa rebelião a nossa autonomia a nossa independência o nosso insultante desrespeito pelo deus todo poderoso o nosso criador nosso assalto da vida que ele nos deu e das habilidades que ele nos confiou nosso roubo dessas coisas para gastá-las conosco mesmos nosso total desrespeito e alienação dele diga a ele que você é um pecador reconheça que você merece apenas o juízo dele e agradeça ele por sua misericórdia e seu amor ao enviar Cristo para carregar os pecados de cada pessoa que sinceramente vem em busca de misericórdia e de vida e você terá todas as coisas que os ídolos qualquer que seja a sua forma nunca poderão lhe dar vamos orar juntos ó Deus nosso gracioso Pai Celestial ajude-nos em tudo o que pedimos mostre-nos nosso estado mostre-nos nossa necessidade mostre-nos que este chamado é um chamado de bondade um chamado de misericórdia e um chamado de libertação ajude-nos a compreender e confiar em Cristo pedimos isso em seu nome por causa dele amém amém amém